Casa no campo, com a porta sempre aberta Para deixar entrar amigos, partir à descoberta Ter a minha cama grande, com a colcha predileta E um cão desobediente, dorme em cima da coberta Quero uma casa completa, com um pedaço de terra E com um espaço, quero tempo para adormecer na relva Longe da selva de cimento, eu acrescento Que quero cultivar mais do que mero conhecimento Eu quero uma casa no campo Eu quero uma casa no campo